... É URGENTE! Temos imagens de Pedro Paleta. Ao vi... Mas o que é isso? É UMA PEDRA? Aah... Esse quadrinho parece do Pedro Paleta... ... Olha o Pedro Paleta! Isso... ... Tem gosto de Pedro Paleta. Ah, Pedro Paleta não fecha os outros! Pedro Paleta teria 20 trocados! Pedro Paleta entrega a PIZZA NA hora BLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLH Hahaha... Olá povo do Youtube Eu sou o Pedro Paleta Mas vocês talvez me conheçam como Pedro Paleta Vocês sabiam que na verdade Eu sou Jesus? Isso mesmo Tá tudo escrito aqui no meu livro de contos de fadas inventados Há muito tempo Tá bom povo do Youtube Lembro dos pássaros e as abelhas Ou você é um daqueles que lia Dr. Seuss Eu não entendi A piada Sabe a eletricidade? Ding dong Quem é? Lembra de todo mundo Odeio Chris? É claro que lembra Mas não tem nada a ver com isso aqui Vai ser uma nova série engraçada Com um homem de família e a sua na Não tem nada a ver com isso aqui no meu irmão Não tem nada a ver com isso aqui no meu irmão Não tem nada a ver com isso aqui no meu irmão Não tem nada a ver com isso aqui no meu irmão Não tem nada a ver com isso aqui no meu irmão Não tem nada a ver com isso aqui no meu irmão